Bom, então você tem bastante experiência com construção, pegar um terreno e construir sobre esse terreno e o que você poderia dar de dica para quem está nos ouvindo e está interessado em começar a investir dessa mesma forma, comprando um terreno, fazendo uma construção de uma casa ou de dois sobrados quais que são os primeiros passos ou as primeiras dicas que você pode dar para essa pessoa que está querendo começar? A primeira coisa é você juntar um capital para poder investir não precisa ser de uma vez, tenha paciência, às vezes você tem que esperar um bom tempo e também estudar bem o investimento e eu acho que uma boa base é seguir as dicas que o próprio Rafael dá nos vídeos dele e se possível compre o livro do Rafael é uma dica que eu dou, método do investidor completo acho que é esse o nome Então, porque para você estudar, fazer as contas, olhar o bairro, se é um bom bairro mesmo que não seja aquele que você gostaria de você morar mas veja comercialmente, às vezes pode ser uma periferia, sim, mas pode ser um lugar razoável mas tem que pensar no futuro, se vai ter alguém disposto a comprar alguém que queira morar naquele lugar então, juntar o dinheiro, escolher um bom bairro e eu também dou a dica de fazer um projeto adequado para o local uma casa Em relação ao projeto, como é que a pessoa pode decidir como fazer esse projeto em relação a agregar o máximo de valor possível no imóvel porque geralmente é isso que a gente busca ao construir, né agregar valor àquele terreno para fazer uma venda mais rápida o que a gente pode ter de dica em relação a isso? Bom, a minha dica é você observar a cidade veja algumas casas que você acha interessantes ó, que bacana e procura saber quem é o arquiteto, né porque eu diria que é um investimento muito bom você investir no projeto achar um bom profissional na sua cidade e que é um investimento que vai te dar muito retorno talvez você gaste, sei lá, vou dizer, você gasta 5, 10 mil mas você pode valorizar o seu imóvel em 50 mil, talvez Sim, contratando um bom arquiteto, um bom engenheiro que possa te ajudar também Tem muitos engenheiros que também têm uma boa noção de projeto Então, escolha o profissional, né, veja o trabalho dele e se você também tiver alguma boa noção se achar que você tem bom gosto, então vai E depois disso você vai achar quem vai construir, né Sim Aí também é importante Aí você vai procurar algum pedreiro, né pra fazer uma boa técnica construtiva, né que não vai dar problema depois de, sei lá do reboco esfarelado, esgoto em tupi, né e tudo isso Eu tenho um convite pra te fazer Eu quero te convidar pra você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis sendo que, na lista VIP, você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro O primeiro presente é um ebook aonde eu te explico três grandes estratégias pra você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis É um ebook que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis e você pode ter acesso a esse ebook ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro e também você vai receber uma apresentação incrível aonde eu te explico cinco estratégias que você pode usar pra conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado Pra receber esses dois presentes basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo Mas é isso então Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo Até mais!